Volo Barroça, em Urgentina, em Cugadilha, só pode ser volo a bater. Volo a bater é muito gracioso. É uma coisa que é muito graciosa. Eu comecei a fazer saltamento. Volo a bater. Quer dizer, tem um pouco de pipogários que estão a fazer o procedimento. Sem dúvida, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. A bateria é tudo. Papai sempre aprendeu. Não, não é meu papai era... Eu perdi, eu perdi. Eu perdi! Eu perdi. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá.